Deus hoje é quarta-feira pai e não posso iniciar o meu dia sem te agradecer Obrigado por me presentear mais um dia com o dom da vida Obrigado por tudo que o senhor faz por mim, meu pai Eu quero te entregar todas as minhas preocupações e deixar o senhor tomar conta de tudo por mim E fazer tudo aquilo que eu não posso fazer Meu Deus, o que não está ao meu alcance, está ao seu alcance O que não está sob meu controle, está sob o seu controle Eu peço que esteja à frente de tudo que eu for fazer E me conduza em meus caminhos, como diz em sua palavra Mateus 6, verso 34 Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias A cada dia basta o seu cuidado Nessa confiança eu sigo, sabendo que o senhor está cuidando de tudo por mim Que a sua presença seja minha companhia Eu te peço que eu possa ser luz para as pessoas ao meu redor E ter um dia produtivo e com muitas realizações e crescimento Te agradeço por tudo que fez por mim E por tudo que ainda vai fazer Em nome do teu filho Jesus Amém